A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 108 processos da sessão desta quarta-feira, 21 de junho. Reuniram-se remotamente o presidente e o conselheiro Valsenor Brás, os conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, o conselheiro substituto Flávio Luna e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Foram apreciados processos das pautas número 6 e número 90. Os anúncios foram feitos pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira e a tradutora Vanusa Oliveira apresentou a sessão na linguagem de sinais. Os trabalhos foram transmitidos pela internet e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. ... A CIDADE NO BRASIL